Olá, seja muito bem-vindo a mais uma prática de Yoga aqui no canal. Hoje nós faremos uma prática de Vinyasa, bem movimentada e energética. É acessível para iniciantes também, desde que faça algumas adaptações. Vamos juntos? Olá, eu sou o Rafa Leite e espero de verdade poder te ajudar com essa prática hoje. Vamos juntos começar assim, sentados. Cruza as pernas e acomoda bem os quadris lá atrás. Repousa mãos sobre joelhos ou coxas. Olhos e lábios permanecem fechados e aqui você respira com toda a atenção. Observa o ar que entra e sai pelas suas narinas. E pode levar suas mãos unidas na frente do peito. Só para iniciarmos nossa prática entoando o mantra OM. Inspira. Muito bem. Só faça se fizer sentido para você, não é mesmo? Vamos começar em quatro apoios. Vou colocar os joelhos no chão então, com as mãos também. Os dedos das mãos apontam para frente e os pés apontam lá para o fundo. Inspirando, eleva a cabeça e quadris. Exalando, encolhe, aproxima o queixo do peito e olhe em direção ao umbigo. Novamente, inspira e eleva. Exala e encolhe. Exagera bem nessa curva da coluna, tanto para cima quanto para baixo. Mais uma vez. Inspira e eleva. Exala e encolhe tudo. Olha lá embaixo. Agora, quando inspirar, você vai elevar um braço e uma perna oposta. Vou espalhar bem os dedos da mão direita no chão para me dar mais equilíbrio. Inspira e eleva o braço esquerdo e a perna direita. Exalou e encolheu lá embaixo. Tenta aproximar o cotovelo do joelho. Inspira e eleva. Exala, exala, encolhe. O movimento da coluna é exatamente igual. Inspira e eleva. Exala e encolhe. Agora, você vai tentar buscar lá atrás. Com a mão esquerda, o pé direito. Vê se alcança. Permanece ali um pouquinho. Afasta, calcanhando o glúteo. E eleva o queixo. Faz o seu melhor para fazer um arco bem amplo lá para trás. Maravilha. Solta lá e o pé direito vai tocar o chão com o joelho estendido. Ergue o braço esquerdo e tenta olhar para essa mão. A mesma mão que estava movimentando, né? Busca uma reta entre os dois braços. Muito bom. Exalando, desce o braço esquerdo. Toca lá no chão de novo. Desde o início. Inspira e eleva a cabeça e quadris. Exala e encolhe o queixo no peito. E olha lá embaixo. Mais duas vezes. Inspira e eleva. Exala e encolhe. Dois. Terceira vez. Inspira e eleva a cabeça e quadris. Exala e encolhe. Maravilha. Agora, a mão esquerda bem firme lá no chão. Espalhe os dedos para te dar mais equilíbrio. Inspirando, eleva a perna esquerda e braço direito. Exala e encolhe lá embaixo. Aproxima o cotovelo do joelho. Inspira e eleva. Exala e encolhe. Dois. Mais uma. Inspirou, subiu. Exalou, desceu. Perfeito. Quando subir agora, vai buscar lá atrás com a mão direita o pé esquerdo. Tenta elevar a cabeça e afastar o calcanhar do glúteo. Respira aqui. Muito bom. Exala, desfaz. O seu pé esquerdo toca lá atrás e a mão direita vai apontar para o teto. Tenta olhar para essa mão elevada. Respira aqui. Muito bom. A mão desce agora. Alinhada com a outra que já está lá. Volta ali em quatro apoios, então. Vira os pés lá atrás, colocando os dedos para baixo. Com calcanhares elevados. Senta um pouquinho sobre os calcanhares, desse jeito. Pode ser um pouco desconfortável para os dedos dos pés, mas isso vai dar uma alongada boa ali nas plantas. Tenta fazer isso. Respira aqui um pouquinho com os quadris bem próximos dos calcanhares. Firma bem as mãos lá na frente agora, para a gente já erguer os quadris com a extensão dos joelhos. O quadril está lá em cima. Agora movimenta um calcanhar, depois o outro. Desce em direção ao chão enquanto o outro joelho avança. Desce em direção ao chão. Mobiliza um pouquinho e depois já caminha lá na frente. Seus pés vão terminar separados ali na frente. Tira as mãos do chão, abraça os cotovelos opostos e deixe o corpo solto, fazendo um balanço para um lado e para o outro. Vamos devagar, subindo e desenrolando o tronco. Inspirando, faz isso. Essa elevação até chegar lá em cima. Ergue os braços, une as mãos e olha lá para o teto. Muito bom. Exalando, desfaz. As mãos vão descer e entrelaçar atrás dos quadris agora. Os dedos das mãos ali. Se você consegue, deixe as palmas unidas. Se não for possível, ok. Só deixe os dedos entrelaçados. Desce de novo o tronco sobre as pernas. E aqui você pode movimentar de novo os seus joelhos e tornozelos. Um de cada vez sai, enquanto o outro avança. Um calcanhar sai do chão um pouquinho e o joelho vem para frente. Aí você movimenta o tronco para um lado e para o outro suavemente. Os pés devem ficar separados aqui para te dar mais equilíbrio, tá bom? Maravilha. Desfaz as mãos, coloca lá no chão. Uma de cada lado dos pés. Você vai recuar. O pé esquerdo, deixando o direito lá na frente. Ok? Com essa base assim, com o calcanhar de trás elevado, sobe o tronco e os braços. Você vai tentar manter o joelho de trás bem estendido. Com o calcanhar fora do chão. Os braços apontam para o teto. E se você consegue, pode olhar entre as mãos. Se prefere. Isso vai desafiar um pouquinho mais o seu equilíbrio. Exalando, o calcanhar de trás desce e agora você abre lá na lateral. Braços descem na horizontal. E o seu olhar fica fixo agora na mão direita. Respira aqui com toda a atenção. Firma bem os dois pés no chão. Inspirando, estende o joelho da frente. Você vai inclinar para trás. Mão direita. Acaba inclinando para trás. Busca uma reta do pé da frente para essa mão de cima. Respira aqui. Agora, vai inclinar tudo lá para frente. Exalando. O joelho direito flexiona. Toca o cotovelo ali na coxa. E o braço esquerdo vem na diagonal. Você busca agora uma reta do pé de trás para essa mão de cima. E olha por baixo do braço em direção ao teto. Muito bom. Não precisa subir o tronco de novo. O calcanhar de trás vai sair. A mão esquerda desce e alinha com o pé. Braço direito sobe e vai para o teto. A gente acaba fazendo uma torção agora. Virando aqui o abdômen de encontro à coxa direita. Ótimo. A mão direita vai descer. Só que vai no meio do tapete. Entre a sua mão esquerda e o pé que já está lá. E agora o pé de trás avança. O pé direito foi para o lado. E o pé de trás avançou para você conseguir agachar aqui em uma alásana. Vai tentar deixar os calcanhares no chão. Ver se isso é possível para você. Quando a gente monta uma alásana é normal a coluna ficar mais redondinha. E aí você tenta empurrar o peitoral para frente. Mantendo a coluna bem longa. Une as mãos ali na frente. Respira. A gente vai subir. Daqui, força nas pernas. Tenta não arredondar demais a coluna na subida também. Sobe de uma vez com a coluna alinhada. Tá bom? Então quadris e ombros vão subir na mesma proporção. Eu virei aqui de frente para você ver uma alásana montada assim com os braços entre as pernas. Força lá nas pernas então e eleva. Sobe tudo. Lá em cima entrelaça os dedos. Vira palmas para o teto. Estende os cotovelos e alonga lá para cima. Pode tentar tirar os calcanhares do chão. Respira aqui. Tenta equilibrar nas pontas dos pés. Vê se é possível para você. Muito bom. Dá o seu melhor para manter aqui equilibrando. Sem se cobrar demais. Se precisar, desce e retoma a mão. Tá ótimo. Exalando, desfaz as mãos. Desce os calcanhares e aí vai direto lá embaixo. Pode flexionar os joelhos para que as mãos toquem o chão. A gente vai começar para o outro lado. Recua então a perna direita. E já mantém essa base com o joelho de trás estendido e o calcanhar elevado. Cresce os braços lá para o teto. Abre o peito. Tenta olhar para cima, se possível, se quiser, se for demais, mantém o olhar para frente. Faz o que der para alcançar sem comparação, sem cobrança. Exalando, desce. O calcanhar lá atrás toca o chão e os braços vêm aqui na horizontal. Olha na mão da frente. Firma bem os pés no chão. Respira aqui com toda a atenção. Pé de trás também faz força. E agora ele sustenta grande parte do peso também. Ao inspirar, estende o joelho da frente e inclina levemente para trás. Sua mão direita toca na perna de trás. A mão esquerda vai para cima. E agora o contrário. Exalando. Cotovelo esquerdo na coxa. Braço direito na diagonal. Olha por baixo do braço em direção ao teto. Respira aqui. Tenta deixar os dois pés bem firmes no chão. Pé de trás também, né? Agora o calcanhar de trás sai. E exalando, a mão direita desce no chão. Essa mão fica alinhada com o pé, que já está lá na frente. Ergue o braço esquerdo. E tenta manter essa torção. Não deixe o ombro relaxado ali. Pressiona o chão com a mão direita. Deixa o tronco elevado. A mão está ali no chão, né? Sustentando. Exalando. Desce a mão esquerda e ela toca o chão no meio. Agora o pé esquerdo vai um pouquinho mais para trás e o direito avança. Você vai montar um malasana de novo, só que agora na metade do tapete. Bem ali no meio. Porque a gente vai tentar fazer a entrada para o bakasana, aquela postura de equilíbrio sobre os braços. A postura do corvo. Era uma postura que vai te desafiar bastante. Se você consegue, pode ir montando. Se ainda está aprendendo, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando ali um passo a passo, mas a gente vai tentar fazer aqui juntos também. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tá bom? Primeira coisa, um palmo de distância das mãos para os pés, né? Os pés já estão lá. Aponta os pés para frente. Coloca as mãos ali cerca de um palmo de distância. Flexiona os cotovelos. E tenta conectar joelhos com cotovelos ou ali nos tríceps. Devagar vai tentando tirar um pé, depois o outro. Você não precisa tirar os pés se não der. Basta conectar joelhos e cotovelos e aos poucos ir transferindo peso para as mãos. Isso já é um desafio, eu sei que é. Faz o que der hoje. Se você nunca fez, pode ver outros vídeos com educativos para essa postura aqui, tá bom? É um caminho que a gente vai trilhando e aprendendo um pontinho de cada vez. Então não se cobre demais se hoje não deu para fazer, ok? Vamos lá. Depois disso, você já vai sentar, deixar os pés unidos, acomodar bem os quadris no chão. Use os polegares por dentro dos pés ali com a intenção de afastar o arco interno do pé um do outro. Como se abrisse os pés. E aí desce, o queixo vai no peito e deixa o peso dos ombros e da própria cabeça te puxar para baixo. Sem fazer uma força excessiva com os seus braços para descer. Mas se você consegue, com suavidade, tocar a cabeça nos pés, pode fazer isso. Desce bem redondinho. Respira aqui. Os braços, se chegam nesse ponto, podem passar para frente da perna, tá? E não por cima. Muito bem. Agora você vai usar os dois dedos ali. Três dedos, né? O dedo indicador e o médio. Depois o polega vem por cima para fechar. A intenção é segurar um dedão de cada lado ali. O dedo indicador e o médio segura o dedão. E aí você estende os joelhos o quanto der para você. Afastando um pé do outro. Tentando manter a coluna longa. Se você deixar a coluna solta ali, sem ação no tronco, você vai arredondar demais para trás. E as pernas têm que ficar firmes para você não cair para trás assim. Então, mantém pernas ativas. Os pés, os dedos ali, né? Os dedões dos pés têm que ficar bem firmes também, senão vai escorregar para trás toda hora. Então, tenta manter aqui. Se você consegue com facilidade manter seu equilíbrio sobre os quadris, pode olhar para o teto. Afastando bem o queixo do peito. Muito bom. Retorna lá embaixo. E daqui, a gente vai avançar o pé direito, deixando o pé esquerdo colado aqui na parte interna da coxa direita. Meu joelho esquerdo está apontado para o lado, tá bom? Olhando ali para o pé direito, a gente vai fazer uma torção. Eu vou colocar a mão direita atrás do quadril, mão esquerda no joelho, por fora do joelho e torce o tronco. Essa torção acaba levando o meu ombro esquerdo na direção da perna direita, certo? Agora, olha lá no pé, desfaz essa torção, inspira, eleva os dois braços e exalando avança. Segura no ponto mais baixo que você conseguir. Seja lá no pé, na canela, no joelho, onde der para segurar. Tenta não deixar assim, a cabeça totalmente solta e a coluna arredondada demais. Se projeta mais para frente do que para baixo. Então, o seu olhar, se o pescoço não incomoda, pode ficar lá no pé, ok? Que aí a gente acaba se projetando mais para frente do que para baixo. Muito bem. Inspira, eleva. Vamos trocar. Perna esquerda estendida, perna direita, flexionada aqui para o lado. Toca o pé na parte de dentro da coxa, mão esquerda atrás do quadril e a direita conduz essa torção. Gira e olha por cima do ombro esquerdo, lá para trás. Maior parte do peso sobre os quadris, ok? Pronto. Inspira, olha à frente, exala, distorce. Inspira, eleva os braços, cresce para o teto, exala e desce. Vai lá na frente, segura onde der. Se projeta lá para frente. Se não der para chegar nos pés, segura ali na canela ou no joelho. Faz o seu melhor. Tenta sentir atrás da coxa alongando e tendo que ceder um pouquinho para você buscar ali esse conforto. Maravilha. Inspira, olha à frente, exala, sobe. E aí, avança os seus quadris. Abraça os joelhos e deita lá no chão. Você vai colocar os dois pés no chão, bem perto ali dos quadris. Eleva os quadris com a força das pernas. Depois disso, tenta entrelaçar os dedos das mãos lá embaixo. Uma palma voltada para a outra. E aí, abre bem o peito. Tenta caminhar com as escápulas lá atrás, uma em direção à outra. Respira aqui. Força nas pernas para manter quadris elevados. E também para empurrar o peito em direção ao queixo. Respira. Muito bem. Desfaz as mãos e desce os quadris. Eleva as pernas. A gente vai fazer um navássana agora. Tenta trazer as pernas perto do abdômen. Depois, exala e embala para subir. Tenta não arredondar demais a coluna. Se você precisa, segura a perna. Pode deixar os joelhos flexionados também. Mas se consegue, força lá nas pernas e tenta manter. A coluna longa, os joelhos estendidos. Força no abdômen. Sustenta aqui. Tenta equilibrar sobre os quadris. Maravilha. Faz o seu melhor. Daqui, deita de novo. Deitou. As pernas continuam ali paralelas e unidas. Aponta os dois joelhos para o seu lado esquerdo. A mão esquerda pode conduzir essa torção. Olha para a mão direita aqui atrás. Respira. Joelhos apontam para o lado. E você acaba olhando para o outro. Essa mão que está aqui, apontada para trás. É melhor que fique com a palma para cima. Então, vamos trocar agora. Uma breve torção aqui. Os joelhos, os dois joelhos apontam agora para o seu lado direito. Enquanto você olha para o lado esquerdo. Sua mão esquerda deve estar no chão com a palma voltada para cima. Muito bom. Volta lá no meio e inspira. E aí desfaz. Joelhos. Ficam estendidos. Os pés se afastam lateralmente. Relaxa o corpo no chão. Palmas para cima. Abandona o corpo aqui para um chavassana. Vamos brevemente respirar e relaxar aqui. Dando um tempo, um espaço aqui para que corpo e mente assimilem toda a nossa prática. Despertem daqui a pouco, plenamente renovados. Repletos de energia. Totalmente revitalizados. Só respira com atenção. Mantendo a sua mente aqui, no momento presente. Sem tentar controlar nada. Abandona o seu corpo. Privando-o de todas as ações voluntárias. Respira. Relaxa profundamente. Te abandona. Relaxa. E aproveita. Muito bem. Aos poucos pode ir movimentando. Flexiona os joelhos. Dá uma espreguiçada sobre a cabeça. No seu tempo pode se virar de lado. E depois disso, com o auxílio das mãos, vai subindo. Assumindo a postura sentado de pernas cruzadas. Novamente, como estávamos lá no início da nossa prática. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui até o final da nossa prática. Pode levar as mãos unidas na frente do peito. Namastê. Se gostou do conteúdo, se gosta dos vídeos que eu produzo e compartilho por aqui, fica o meu convite para que se inscreva no canal. É só clicar nesse logo do lado. Aqui embaixo, uma sugestão de playlist com outras práticas. Até o próximo. Até o próximo.